O Colégio dos Cardeais da Igreja Romana tem 236 membros, sendo 124 eleitores em conclave. A boa notícia é no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. O patriarca de Antioquia do Líbano e o arcebispo metropolitano de Bombaim, na Índia, completam 80 anos ainda em 2024 e deixam compulsoriamente o Colégio dos Cardeais reunidos em conclave. A Santa Sé confirmou a lista de 236 cardeais vivos, sendo 124 eleitores, todos com menos de 80 anos. O Brasil tem seis cardeais eleitores em conclave. Dom João Brás de Aviz, Dom Sérgio da Rocha, Dom Orani João Tempesta, Dom Odilo Pedro Scherrer, Dom Paulo César Costa e Dom Leonardo Stein. O Papa Francisco faz 88 anos dia 17 de dezembro e segue no trono de Pedro. Em seu pontificado, o Santo Padre convocou nove consistório para a criação de cardeais. Foram 130 no total, sendo 92 eleitores e 38 eméritos, incluindo o cardeal Dom Raniero Cantalamessa, o pregador da Casa Pontifícia. Atualmente, 90 anos de idade. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida.